Flamengo e Picos fecharam a sexta rodada, sendo que Picos entrou em campo classificado para a próxima fase, enquanto Flamengo precisava vencer ou até mesmo empatar para conquistar sua classificação. E logo no início do jogo, o Flamengo perdeu a oportunidade de abrir o placar com Augusto. E o Flamengo continuava pressionando e ao mesmo tempo perdendo gols importantes. A sociedade esportiva de Picos respondia com chutes em bolas paradas ou então em chutes cruzados. E assim o placar foi de 0 a 0, a rede não balançou. Mesmo com esse placar, o Flamengo sai de campo classificado para a próxima fase. Faz seu jogo de despedida dessa fase em Parnaíba contra a equipe do Tubarão. Já a sociedade esportiva de Picos, que estava classificada, teve um jogo tranquilo. Mas o técnico aqui se avisa que seus jogadores merecem descanso para poderem render ainda mais na próxima fase do Campeonato Piauiense. Desgaste de viagem, de série de sequências de jogos. Natural que o time esteja cansado. Mas o time conseguiu o objetivo. Agora é dar uma relaxada, dar uma tranquilidade na rapaziada. Para a gente conseguir dar sequência no nosso trabalho com tranquilidade. Se a Tiação avisa que sua equipe precisa de descanso, do outro lado, o técnico da sociedade esportiva de Picos fala que o empate teve um sabor de vitória. Porque jogar com o Flamengo no estádio Albertão e sair com o empate em 0 a 0, a sociedade esportiva de Picos está no lucro. Fora de casa eu acho que foi um bom resultado. Ambas as equipes tiveram um equilíbrio muito grande durante os dois tempos. E lógico, o Flamengo estava jogando em casa, precisava da vitória. A gente tirou o peso das costas. Imagina hoje ter que vencer o Flamengo aqui. Eu acho que os rapazes estão de parabéns pelo trabalho que fizeram. Eu acho que os rapazes estão de parabéns pelo trabalho que fizeram.